A CIDADE NO BRASIL Música Não tem Specação Ele é incrível Que 0.1am só 1.4am mais filmes 3. 3. 1amos Ok O que é isso? I'm sorry if I made a mess. I'm sorry if I'm still obsessed with you. Ok. É, mas está rindo. Ah, está o vaso rindo. Sorry, only, only, only I take a picture. Ah, one time, one time. Yes, yes. O que é isso? Ah, eu não gosto Não, eu não gosto Ok, você faz Você faz, você faz Ok Ok, ok 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 Ok, perfec Ok 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 Instagram? Sim, por favor Obrigado Ok Eu sou Ok Fotografia Eu fiz 102 Empensando É Desculpa 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 Para Enfim Tá Enfim Por favor Eu sou Gostosa Diz Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.